Alô, você aí, bem-vindos a mais um vídeo diária, final de tarde, chuvoso em São Paulo, já tá escurecendo, mas eu tive aqui um insight, um pouco de inspiração, eu vou gravar um vídeo, talvez vocês não estejam me vendo muito bem por aí, mas o importante é que vocês estejam me escutando, ok? Vamos lá, antes, porém, pra seguir a linha de descontração, um pouquinho de música pra vocês aí, só pra Back in Black, ACDC, de volta ao Black, de volta ao jogo, Esse som é demais, galera! Então é o som da ACDC de fundo, eu vou passar a dica de hoje, seguindo a linha das últimas que eu já fiz, falar um pouquinho sobre os sete passos do Eric Warren, como se tornar um profissional de marketing de rede, ok? A dica de hoje é sobre o follow-up, follow-up precede ao convite, se você fez um convite bem feito, o follow-up é fundamental, quais são os quatro fundamentos básicos de um follow-up? Primeiro, cumpra com o que você combinou, o que significa isso? Se você fez um bom convite, no primeiro follow-up, na primeira exposição, você certamente marcou um telefonema, um retorno, e o seu papel, pra ser profissional nesse quesito, é cumprir com o que você combinou. Na determinada hora daquele dia que você combinou, você vai pegar o telefone, porque ele vai apitar, a agenda vai apitar e você vai ligar pra pessoa, não importando se ela vai atender ou não, o importante é que você faça o que você cumpriu. Isso o torna profissional, uma atitude profissional dentro do seu negócio. Segundo fundamento, uma exposição só existe para que você consiga marcar a próxima exposição. Significa isso? Você marcou um horário pra ligar pra ele, ligou. A próxima exposição é pra tirar uma dúvida, ou fazer uma degustação, levar numa atividade mint fit, enfim, algo que você percebeu, né, que você pode abordar, né, na próxima exposição, no próximo encontro, ou no próximo telefonema, ou no próximo material que você vai mandar, não importa. Você tem que marcar uma próxima exposição. É a forma de você mantê-lo aquecido. Terceiro fundamento. Em média, são de quatro a seis exposições, até você conseguir fechar um prospecto, até que ele se interesse efetivamente pelo que você tem. Por que de quatro a seis? Porque é uma média. Não quer dizer que você vai fazer entre a quarta, quinta ou sexta exposição. Pode ser na primeira, ou pode ser na décima. É uma média, ok? O importante é que você tenha consciência de que é um processo, tá bom? A primeira exposição é, provavelmente, um telefonema. A segunda exposição, uma degustação. A terceira, levar numa open. A quarta, levar numa mint fit, numa mint mind, numa mint moment, dependendo do teu prospecto. Enfim, é de quatro a seis. Mas, chigueiro, e se o cara quiser cadastrar na primeira, eu vou ter que levar ele em seis exposições? É lógico que não. Se ele já quer cadastrar de cara, como acontece com alguma frequência, não muito frequente, né, Mas, tem pessoas que dizem, na hora que vem o plano, ou na hora, ela, quero isso pra mim. Então, quando isso acontece, você cadastra. Obviamente, cadastra. Não vai ficar esperando exposições pra fazer o cadastro. Então, as pessoas podem perguntar, mas, chigueiro, quando é que eu sei que ele tá pronto pra cadastrar? Esse é um tema que eu vou discutir daqui a pouco. O último fundamento é a respeito do tempo, o timing. Tente condensar o tempo da melhor forma possível. Não deixe que o seu prospecto tenha intervalos muito grandes entre uma exposição e outra. Tente sempre condensar o tempo. Existe um tempo adequado? Não existe, porque você vai ter que respeitar o tempo do seu prospecto. Vamos supor que o teu prospecto resolveu viajar, foi fazer uma viagem a trabalho, vai ficar três semanas fora de São Paulo, ou fora de área, E você não vai ter contato com ele. Infelizmente, você vai ter que esperar três semanas. Então, é uma questão de respeitar o seu prospecto. Agora, se o tempo tá longe demais, meses e tal, então você nem continua o trabalho. Você para por aqui, espera ele voltar pra que você possa retomar o trabalho, né? Não deixe nada pendurado, não deixe nada, sabe, solto. Deixe tudo amarrado. Então, tá bom. Você só vai voltar daqui três meses? Então, a gente nem vai voltar a conversar sobre esse assunto nesse período. Quando você voltar, daqui três meses a gente retoma, né? Pra que você realmente entenda efetivamente o que eu tenho pra lhe oferecer. E pronto, deixou. São quatro fundamentos básicos. Se você for master em fazer follow-up, eu tenho certeza que o seu negócio vai pra outro patamar. Por que que eu tô dizendo isso? Porque essa é o que acontece comigo e é o que acontece com a maioria das pessoas no campo que eu acompanho. Nós pecamos demais, nós erramos demais no processo do follow-up. Erramos muito. Nós temos o hábito de deixar a coisa muito solta. E quando você deixar solto, é difícil você trazer de volta. Por exemplo, eu já tive muito disso, né? Já aconteceu muito comigo. Seguinte situação. Custa, demora, é difícil, é penoso você levar convidados, conseguir levar convidados em apresentações, certo? Não é algo simples, não é fácil. E quando você consegue, dificilmente a pessoa assina na hora. Então, ela vai pensar, ela tem sempre alguma objeção, sempre tem alguma coisa. Mesmo que seja uma desculpa, ela tem alguma coisa que tá segurando ela pra tomar uma decisão. A maioria das pessoas são coerentes, elas são mais sensatas, elas vão querer pensar, enfim. Então, tem sempre uma situação. E você deixa essa pessoa, você não aprende, você não consegue fazer com que você consiga um comprometimento dela pra um processo. Então, o cara gostou da apresentação, você perguntou, e aí, gostou? Ela fala assim, olha, gostei, mas, pô, cara, eu preciso pensar. E você, o que você faz? Então, tá bom, legal, beleza, depois a gente conversa. Você nem ao menos vende um kit de produto pra ela, você não tem essa, a gente não tem essa situação de, meu, então faz o seguinte, cara, compra esse kit de produto, me ajuda. Então, isso é uma coisa nova, a gente tá aprendendo a fazer isso. Nós não fazíamos isso até pouco tempo atrás. Então, o fato de você vender o produto, você entregar um produto pra ele, você já está amarrando ele pelo produto. Isso é muito bom, isso é ótimo. Porque se ele gostar do produto, muito provavelmente, quando você fizer a próxima exposição, ele vai querer comprar. Pô, eu gostei muito desse energético, pena que você só me mandou uma latinha. Então, eu tenho mais, quer comprar uma dúzia, né? Enfim, é uma forma de você amarrar o teu cliente. Deixar na mão dele alguma coisa pra ele lembrar da Monavie. Né? O Missar, ele faz uma brincadeira, né? Quando a gente dava esse tipo de treinamento antes. Fala, entrega alguma coisa na mão dele ou esquece alguma coisa na casa dele. Nem que seja o sapato, que seja o celular. Alguma coisa que você possa ligar pra ele de volta e falar assim, meu, esqueci na tua casa, tô indo buscar. Porque é uma forma de você voltar a falar sobre o assunto. Mas brincadeiras à parte. Encontre uma forma de você buscar uma próxima exposição. Então, como é que você pode fazer isso? Com perguntas inteligentes. Perguntas. De preferência, perguntas abertas. Diferença entre pergunta aberta e pergunta fechada. De novo, pergunta fechada é do tipo, você gostou? O você gostou só tem três opções. Sim, não, não sei. Ou talvez. Né? Então, assim, nunca pergunta fechada. Pergunta aberta. O que você mais gostou? Puta, isso é perfeito, cara. O que você mais gostou do projeto? Alguma coisa chamou a atenção dele. Quando ele coloca uma ou mais questões, né? Sobre o que ele mais gostou, é aí onde você vai trabalhar a próxima exposição. Vamos supor que ele falou, eu gostei do produto. Então, tá ótimo, cara. Você tomou energética, mas eu preciso que você conheça os outros produtos que nós temos. Então, vamos fazer, vamos marcar uma reunião, né? Para os próximos dias, para a gente fazer uma degustação? Sim, vamos. Então, tá bom. Quando, aonde, que horário? Meu, de novo, mesmo processo de convite. O dia, o horário, tudo programado. Mas não foi você quem colocou a resposta na boca do teu prospecto. É ele que deu o dia, é ele que deu o horário, é ele que se comprometeu com você, ok? Então, é dessa forma que você faz uma nova exposição, usando um gatilho. Gatilho que ele deixou ali armado, né? Nas suas perguntas inteligentes. E aí você vai fazer perguntas, né? E vai obter respostas. E acima dessas, em cima dessas respostas, é que você vai marcar a próxima exposição. Ah, eu gostei do plano de marketing. Ótimo, vamos aprofundar mais esse tema? Então, quando é que a gente pode conversar? Porque eu preciso ter um momento com você, para a gente poder rascunhar, desenhar algumas coisas. E eu mostrar para você esse modelo. Então, enfim, você vai usar essas informações para a próxima exposição. É aqui onde a gente comete o maior número de erros no nosso negócio. E é aqui que eu acredito onde você tem as maiores chances e oportunidades para você melhorar a sua condução, o seu modo de operação no campo, ok? Entenda isso, reflita sobre isso, pensa sobre isso, né? E veja se você tem condições e tem oportunidades para melhorar o seu trabalho. Eu tenho certeza absoluta que se você tomar uma postura diferente agora sobre a sua forma de fazer follow-up, o seu negócio pode tomar outro patamar. Então, é um processo. Primeiro, eu trabalho a sua lista, depois você faça um bom convite, entregue uma boa ferramenta que possa falar para você ou ter alguma informação importante e depois faça follow-up. A partir do momento que você aprendeu a fazer follow-up, cara, eu tenho certeza que o mundo vai se abrir à sua frente. Você vai ter pessoas muito mais comprometidas, pessoas que entenderam o que você está querendo passar de mensagem durante o processo. E o follow-up nada mais é do que você conduzir o seu prospecto pelo processo. Ok? Lembre-se, o Eric sempre fala, nós não somos mais hunters, nós não somos mais caçadores, nós somos fazendeiros. Fazendeiro educa, fazendeiro orienta, ok? Nós somos educadores e orientadores. Um consultor de negócios. Você vai ajudar a pessoa a ter um entendimento, a conhecer o que nós temos e se interessar por aquilo que nós somos. Então, pessoal, essa é a dica de hoje. Follow-up tem tudo a ver. Eu tenho certeza que se você entender isso e aplicar isso no seu dia a dia, o seu negócio vai crescer de forma fantástica e vai ter muita consistência. Você vai ter retenção com qualidade. Ok? Então, muito obrigado pela audiência. Curta esse vídeo. Lá no YouTube, no meu canal do YouTube, já tem alguns vídeos publicados. Ok? Me acompanha, curta, promova, passa esse material, esse conteúdo para o maior número de pessoas, se você achar que é interessante. Ok? E esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Forte abraço, um beijo no coração. Vamos ver o que está passando de música aqui? Um roquinho aqui para vocês. No meio do congestionamento de São Bernardo do Campo, já escurecendo. Um bom sonzinho para a gente curtir esse finalzinho de tarde. Valeu, galera. Por hora eu fico por aqui. E até o próximo vídeo diária. Chegou no Watanabe. Tchau. Fui.